Há um pronúncio de morte Os tontos chamam-lhe torpe Hemisfério fraco, outro forte Em um dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um pronúncio de morte Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro nem em que remar Procuro caminho novo para andar Colher-te os ramos onde contamos Desviado às pérolas as montes se caem Corre o rio para o mar E há um pronúncio de morte E as teias que vidram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem em que remar Procuro caminho novo para andar E é a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vidram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem em que remar Procuro caminho novo para andar É a pronúncia do norte Corre o rio para o mar Corre o rio para o mar Corre o rio para o mar Corre o rio para o mar